Olha essa notícia agora, um adolescente de 16 anos é o principal suspeito da morte de uma menina de apenas 11 anos em Cachoeira de Pajeú, que fica no Vale do Jequitinhon. Vamos ao vivo com o repórter Gabriel Rodrigues, que tem os detalhes. Olá Gabriel, boa tarde, bem-vindo ao Balanço. Olá Laí, boa tarde para você e para todo mundo que está aí acompanhando o nosso Balanço Geral Minas. Infelizmente, mais um caso de violência contra a mulher e dessa vez uma criança. A cidade estava mobilizada desde o momento em que essa criança desapareceu. Cerca de 9 mil habitantes da cidade estavam bastante chocados, primeiro com o desaparecimento da garota, depois com o desfecho dessa história. A Suzana Rocha Silva, ela tinha 11 anos, estava desaparecida desde o sábado, ali por volta das 6 horas da tarde, quando ela saiu de casa para ir para a igreja. O corpo da Suzana foi localizado por volta das 4 horas da tarde de domingo, em uma estrada de terra que liga a cidade de Cachoeira do Pajeú a uma comunidade que fica bem próximo dali, chamado Pingueira. Ela, de acordo com a polícia, teria sido morta com muita violência, ela teria sido agredida com pedaços de pau e depois sofreu violência sexual. O principal suspeito, Laí, como você disse, é um jovem de 16 anos que já foi apreendido. De acordo com o pai da Suzana, que enviou um vídeo para a gente comentando o que aconteceu, ele, claro, bastante abalado, disse que esse adolescente já estaria ameaçando a Suzana há um certo tempo. Acompanhe comigo esse vídeo. Eu dei o telefone à minha filha, ele clonou o telefone dela e mandava várias ameaças para ela, falando que ia matar ela, se ela não ficasse com ele. E ela não queria, ela ia passando na rua, quando ele chegou, ele viu ela, ameaçou ela, obrigou ela a entrar no carro. Ela entrou no carro e ele pegou e fez essa covardia com a minha filha. Agora, eu fico indignado, porque eu também é de menor, 16 anos, estava dirigindo carro no meio da rua, nunca vi uma criança de 16 anos dirigir carro no meio de rua. Pegou, vai amanhã, vai estar solto, porque a justiça, a justiça ajuda o criminoso desses 16 anos. Automaticamente, amanhã, a doutora está solta aí, quem vai ficar preso é a minha filha, que está morta.